O corpo de cada um é um corpo de cada um, que é único e é especial. Não existe mais outra coisa na minha cabeça. Sou uma apaixonada pelo corpo, pelo ser humano. É a coisa que eu acho mais importante. Sempre se acredita que pode ser melhor. Isso é verdade. E sempre eu vou continuar melhorando. Até que um dia a perfeição eu acho que não vai chegar não. Também é muito chato ser tudo perfeito. Porque senão não tem como mudar. O que eu gosto é de transformar mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí